Agora vamos também ver aqui o que o Hélio dos Anjos disse, né, disse lá no gramado mesmo após esse erro do árbitro Eber. Vamos colocar aqui na tela pra vocês? Olha aí, ó. O Eber falou que vai assumir o erro publicamente. Vai dizer que o problema foi ele, que ele errou. Mas e aí? Por que ele não ficou na dele e deixou correr a jogada, já que nos prejudicou? É muito simples falar que vai assumir. Aí tudo bem, ele vai embora para Santa Catarina. E foi isso que aconteceu, né? E aí, mais uma vitória do Internacional 2x0 e ainda tem a chance de ser o campeão, né, após essa vitória diante do Goiás por 2x0. Tá aberto ainda? Então, acho que por um tropeço, né, um tropeço do América Mineiro na última rodada.